Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal. Esse aqui é o Party Lover's Craft, sala de aula, e eu sou a Débora Moreira. Estou aqui de volta com vocês hoje para mais um vídeo da série Aprendendo a Cricut em até 15 minutos. Nesse vídeo, nós falamos sobre todos os ícones do Design Space. Nós explicamos em cada vídeo, dentro de 15 minutos, como você vai utilizar e para que esse determinado ícone serve. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre a ferramenta Achatar. O que seria o Achatar, para que serve, e em que situação você estará utilizando essa ferramenta. Mas antes, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever no canal, marcar o sininho para receber notificações quando eu estiver postando vídeos novos. Não esqueça também, você que está assistindo o vídeo, de deixar o seu joinha, o seu like, a sua curtida aqui no nosso vídeo. Ajuda muito o canal a crescer. Então, vamos começar com o vídeo de hoje. Bom, vamos começar localizando a ferramenta. A ferramenta Achatar está aqui embaixo e essa ferramenta, no sistema em inglês, chama Flatten. O que seria o Flatten? O que seria o Achatar? O Achatar é a função, é a ferramenta que vai determinar o Print and Cut, que é o imprimir e recortar. É quando você vai fazer primeiro a impressão na sua impressora e, subsequentemente, fazer o corte na sua máquina Cricut. Eu vou começar mostrando para vocês uma das funções mais básicas dessa ferramenta, que seria a função de unir as camadas, transformar essas camadas em Print and Cut, em impressão para corte. Vejam que esse desenho, essa nossa figura, tem várias camadas, todas elas separadinhas aqui. E, nesse momento, eu gostaria de fazer a impressão disso para transformar isso, por exemplo, num topo impresso de bolo. Eu vou colocar essa ferramenta para achatar. Transformei todas as camadas em uma única camada, que seria a camada de imprimir e recortar. Bom, esse foi um dos exemplos, o primeiro. Vamos ao próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, eu vou fazer um topo de cupcake. Vou mudar a cor desse círculo primeiro. Colocar a corzinha mais clara do coelho. Vou trazer o meu coelho para frente. Enviar para frente. Vou aumentar o tamanho dele um pouquinho. Vou escrever um texto que seria Feliz Páscoa. Mudar a cor desse texto para marrom. Vou botar um marrom escuro. Para combinar com a cor do coelhinho. Vou fazer esse texto virar uma curva. Vou posicioná-lo. Vou centralizar todas as minhas imagens. E vou vir aqui em Achatar e vou selecionar o achatar. Eu uni, então, as três camadas. E transformei isso no meu topo de cupcake. Bom, agora que nós temos o nosso topo de cupcake pronto. Modelo feito rapidamente, claro, para vocês. Eu vou duplicar e vou transformar esse topo de cupcake em 12 unidades. Eu tenho 4. Vou duplicar mais uma vez 8. E vou duplicar mais uma vez 12. Eu vou mandar fazer agora. E nós vamos ver quantos desse cabem em uma única folha para a impressão e corte. O Design Space tem apresentado essa mensagem. Se você ver essa mensagem aparecendo para você na tela, aguarde um pouco que ele vai passar. Na maior parte das vezes ele passa. Temos que ser um pouquinho pacientes porque, infelizmente, esse bug tem acontecido desde a última atualização para a versão V6.2.100. E se você, por acaso, não conseguir fazer com que passe, eu aconselho que você divida o seu projeto em dois, caso seja possível. No nosso caso, ele vai passar. Muito bem. O projeto chegou aqui. Ele veio trazendo tudo em uma única folha. Porque eu coloquei essa medida de dois índices, que seriam mais ou menos 4 centímetros. E aí, cabem 12 dos meus topos de cupcake nessa folha, que seria a folha tamanho carta. Débora, esse é o limite para a impressão e corte? Esse é o limite para o Print and Cut? Sim. Esse é o limite do Design Space. Débora, existe como fazer uma alteração desse limite? Burlar esse limite? Bom, eu posso te dizer que sim, mas eu não vou garantir que o seu resultado seja apropriado. Portanto, eu aqui no meu canal, não estou me propondo a ensinar esses truques para aumentar o tamanho para impressão e corte. Eu já fiz diversos testes e em nenhum deles eu consegui chegar a uma boa qualidade, com nenhum desvio, eu diria. Onde eu tive a total certeza de que o corte saiu perfeito. Portanto, como eu não quero ensinar para vocês algo que vocês venham a ter problemas ou que não tenham o sucesso 100% de sucesso, eu não vou ensinar isso aqui no canal. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer para vocês é que esse daqui é o limite para a impressão e corte do Design Space. Vejam que, mesmo você trazendo ao máximo que eu conseguir nesse caso, eu acredito que você poderia até, em algumas outras necessidades, como por exemplo, uma caixinha, se você utilizar o tamanho total, o limite, sim, você pode até trazer esse retângulo um pouco mais para baixo e utilizar mais espaço dessa folha. No meu caso, aqui nesse exemplo, eu só consegui fazer com que coubessem, para a impressão e corte, 12 dos meus topos de cupcake. Então, vocês já têm a visão aqui, vamos continuar para a impressão. Configuração de impressão. Então, eu vou abrir a minha impressora, selecionando a minha impressora. Lembre-se sempre de usar a caixa de diálogo do sistema da sua impressora, selecionando ele aqui, porque nesse momento você vai mandar imprimir e, com o diálogo com a sua impressora, fazer a melhor seleção da configuração que você deseja para a sua impressão e corte. Eu não vou apertar o imprimir, porque eu não vou fazer a impressão desse topo, ou desse tag, se fosse o caso, mas, nesse momento, você estaria clicando em imprimir e, aí sim, vai abrir a tela de diálogo do seu sistema, onde você vai fazer a sua seleção da configuração de impressão que você desejar para o seu projeto. Eu vou fechar. Nesse momento seguinte, você estaria selecionando qual é o material que você está usando, e, em seguida, após você selecionar, vamos dizer que eu selecionasse o cardstock, ele vai aparecer, então, qual é a lâmina para o corte. No caso do cardstock, a função selecionada foi o cardstock, então, a lâmina selecionada para isso seria a de ponta fina, que é a prata. E, aí, o quarto passo seria prosseguir colocando na sua base e mandando para a leitura da linha de corte e o corte. Eu vou cancelar. Deseja cancelar? Sim. Vou voltar para a nossa tela de trabalho. E, é isso, gente, essa é a função do nosso, da nossa ferramenta achatar. Veja que, após essa seleção dessa ferramenta, o nome que vem escrito aqui é não liso, tá? Significa que não liso porque ele já tem funções para imprimir e cortar. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, mais um vídeo da série Aprendendo a Cricket em até 15 minutos. Não esqueça de deixar a sua curtida aqui no vídeo. O próximo vídeo aqui do canal será o vídeo da série Aprendendo Inkscape em até 15 minutos. Não esqueça que sexta-feira temos aula ao vivo. A aula de sexta-feira será no tema papelaria, que foi o tema escolhido por uma enquete que eu fiz no meu Instagram. Mais uma vez, se você não me segue aqui no Instagram, o link da minha página está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um beijo grande para todo mundo. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês de sempre. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.